O Jeep Renegade PCD 2020, que passou por uma grande transformação em nossa loja, para ficar mais próximo da versão top de linha, em parceria com uma oficina com extrema competência e qualidade, além de todos os acessórios, foi providenciada a pintura da grade frontal, num tom em grafite, e que teve todo um trabalho profissional com pintura automotiva. Também instalamos esses apliques cromados, deixando esteticamente com uma versão limited mais atual. Auto 330 acessórios, tudo para o seu Jeep Renegade, tudo para o seu SUV, tudo para o seu veículo.